A compraternização dos dois capitães, mais um Futebol Salão Feminino C, ou Mirim, Escola São Marcos, contra Escola Santa Maria contra Colégio São Marcos. Jogada e enxaiada, lateral para o Santa Maria. O goleiro jogou na tabela. Oso de bola, Escola Particular Santa Maria. O goleiro jogou na tabela. O goleiro jogou na tabela. Lateral para o Colégio São Marcos. Lateral para a Escola Santa Maria. O goleiro jogou na tabela. 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 Primeiro tempo, 0 a 0. São Marcos desperdiçou um ataque, lançamento ruim do goleiro, Santa Maria. Lateral para a escola Santa Maria, número 6 cobrando. Lateral para o Santa Maria, do outro lado. Lateral para o Leite São Marcos. A CIDADE NO BRASIL Lateral para a escola Santa Maria. Lateral para a escola Santa Maria. Lateral para a escola Santa Maria. A CIDADE NO BRASIL 0 a 0. CATEGORIA C. O Leite São Marcos, escola Santa Maria. A BOLA ROLANDO E NÃO PODE. A BOLA ROLANDO E NÃO PODE. A BOLA ROLANDO E NÃO PODE. A BOLA ROLANDO. A BOLA ROLANDO E NÃO PODE. A BOLA ROLANDO E NÃO PODE. E Rupas. Junto Maria no ataque, lateral. E Cristina, o rameirão recebeu um golpe. authenticity . Eita, Santa Maria, que ele é um golfeito. Contra-ataque quase que o São Marques faz o primeiro. A torcida está inclamada, olha lá. Santa Maria com a bola, lateral para o São Marques. Bola fora, ataque Santa Maria. Categoria C, Omirim. Salão masculino. 31ª edição, Jogos Escolares de Andar do Sul. Nesta tarde de 3 de abril de 2017. Lateral, Santa Maria. Saiu a bola. Azul a zero. Trata de 3 de abril de 2017. Trata de 3 de abril de 2017. Nova de 2017. A torcida está inclamada. A torcida está inclamada. A torcida está inclamada, Ele é um golfeito. A torcida está inclamada, Ele é um golfeito. Escanteio Santa Maria. Pegou mal na bola o homem. São exatamente 15 horas e 50 minutos e a torcida está presente. Nesta 31ª edição dos Jogos Escolares de Jandade do Sul, Paraná, Brasil.